Oi, gente! Eu sou Celso Camura e esse é o Beleza Levada a Sério, um espaço de troca para o mercado de beleza no Brasil, onde a gente fala de tudo, gente. A gente apresenta gente nova, a gente conta histórias relevantes para os mais novos, a gente fala de tendência e a gente fala principalmente sobre educação. E hoje, gente, eu trouxe três cabeleireiros de duas gerações que eu acho que eu fui mentor deles. A gente tem o Eron, que ele já é um cabeleireiro reconhecido, e a gente tem os dois novinhos, que é o Augusto e o Yuri, que trabalham comigo ainda. Então eu acho que o papo hoje vai ser incrível para essa geração nova. Como o tema é educação, eu vou perguntar primeiro para os três. Tenho quase que certeza que eu fui mentor deles, eles já tinham feito escola de cabeleireiro. Eron já era cabeleireiro quando eu descobri eles. Mas eu queria saber de vocês o que mudou quando você começou e como está hoje sobre a educação. A educação, quando vocês fizeram os cursos de cabeleireiros que vocês fizeram, supriu as necessidades que vocês precisavam para se lançar no mercado? Eu acho que eu sou um grande crítico do mercado. Eu gosto de observar tudo o que acontece no nosso meio, em todos os aspectos. Eu acho que a educação envolve tantas questões que fogem da técnica. Eu acho que só a técnica não prepara um profissional. Eu aprendi muita coisa com você e eu tenho muito orgulho da nossa trajetória. Mas e a escola que você fez? Eu sou autodidata. Eu comecei cortando cabelo de amiguinhos, exatamente. Mas óbvio que depois de algum tempo de carreira, eu fui me especializando em alguns cursos. Dentro do Brasil, fora do Brasil, eu comecei num momento que não existia internet. Então, você tinha que viajar para fora, você tinha que ir em busca de cursos que não tinham no Brasil. Então, a gente juntava aquele dinheirinho para fazer o investimento, fazer academias foras. Que nem às vezes, na maioria das vezes, para mim, eu não conseguia aplicar aqui no Brasil porque existia e existe uma questão cultural. Demorava também para chegar a moda aqui no Brasil. Exatamente. Então, eu era um grande observador, eu tinha muita sede. Mas eu gosto muito, como eu falei, de observar a geração e eu não vejo esse desejo de uma geração imediatista como a de agora. Eu vejo uma formação de novos talentos muito limitada em alguns aspectos. Mas você, como é um cabeleireiro autodidata como eu, dá hoje para ser um cabeleireiro autodidata? Com certeza, Celso, porque o talento e a vocação vêm antes da técnica. Então, assim, quando você tem vocação... Mas tem tecnologia, tem tecnologia, tem um monte de coisa que envolve a vida do cabeleireiro. Veja bem, claro. Por isso que eu acho que hoje é muito importante as pessoas... Não, não tenho dúvida disso. Eu acho que o médico, para ser médico, ele tem que ter vocação e talento, mas ele tem que estudar muito. Mas, Verão, naquela época que a gente não fazia um curso e a gente era autodidático, não tinha as novidades que tem hoje em dia. Hoje em dia é muita coisa. A pessoa precisa estudar muito de tratamento, tecnologia, fio de cabelo, etc. Porque eu acho que o cabeleireiro que vai vir, ele, obrigatoriamente, tem que saber de tudo isso antes. Celso, mas isso não quer dizer que na nossa época a gente não tinha... Mas a gente lançou produtos. Exatamente. Isso não quer dizer que a gente não estudava, por ser autodidata ou por ser técnico. Eu sou daquele que, até hoje, eu leio a composição de produtos. Eu sempre fui curioso. Na hora de vender um produto, eu preciso entender o que contém nele para eu convencer a cliente com propriedade. Então, assim, como eu chamo de geração imediatista, da mesma forma que ele consome esse aprendizado, ele aplica de uma maneira muito instantânea. Você mesmo me dizia, você tem que estudar todas as décadas. Porque ele sempre falava para mim assim, para você fazer o moderno, você tem que saber fazer o clássico. E aí eu fui entendendo, ele falou, faz sentido, né? Então, eu ia fazer o clássico. O que é fazer o clássico? É fazer o que é atemporal. É fazer aquilo que se usava antes. E tem uma releitura. Então, por mais tecnologia que exista hoje no mercado, por mais consumo na internet que exista, a gente precisa saber o que aconteceu. É impossível a gente não estudar, não somente sobre cabelo, mas tudo que envolve o universo da beleza. Mas eles dois foram, é uma geração mais nova, e eles foram para a escola. Foram. Foram para a escola. E o que é ir para a escola nesse sentido? Agora eu fiquei curioso, né? A educação básica hoje em dia, eu acho que ela é um pouco incompleta. Porque hoje o nosso atendimento está mais focado no bem-estar da cliente. Então, a gente tem que ser boas pessoas, bons profissionais. Tem que falar a língua da cliente. Então, além de aprender a técnica, a gente tem que ter essa coisa de relação interpessoal. Eu fiz a escola básica de cabeleireiro primeiro e depois eu fiz a faculdade. Então, eu achei assim, que as duas foram importantes para a formação, para a técnica. A gente aprende muita técnica nas duas modalidades. Só que eu acho que a gente sai ainda muito cru na questão da prática no dia a dia. Porque assim, a gente entra lá e sabe a teoria, mas muitas coisas do dia a dia que a gente aprende no salão mesmo, lá não é passado. E essa coisa do momento que ele fala, que na realidade é um atendimento. A escola ensinava como atender uma cliente. Bem superficial. Eu acho que assim, essa questão da gente aprender como tratar a cliente, o que ela gosta, essa excelência no atendimento, acho que falta um pouco. Gente, aí vocês dois também são de uma geração que a gente não é. Mas, ao mesmo tempo, eu estou percebendo que os profissionais de beleza hoje, eles têm uma referência só. Então, assim, a gente vê muito cabelo comprido, muita mecha e é uma coisa assim que tornou pessoas famosas, né? Vocês acham que a coisa vai continuar assim? Vocês acham que realmente os cabeleireiros estão sem referência hoje? Hoje em dia a gente vê muitos profissionais padronizados, fazendo a mesma coisa, tendo o Instagram com a mesma imagem. Você entra os profissionais hoje, são todos muito parecidos. A gente está num mundo que eu acho que é meio que um exército que caminha numa direção. Eu sempre fui muito de ir contra aquela coisa de ser igual. Fazer o que todo mundo faz, né? Para a gente, a gente tinha muita referência, né? Sim, a gente tinha e ainda tem, na minha opinião. É, para mim, eu continuo tendo referência. É, eu consumo referência. Mas, assim, a beleza, ela precisa ser democrática. E esses profissionais dessa geração, não estou generalizando, mas a maioria deles, eles querem se copiar. Então, perde o lado original de ser cabeleireiro. E quando você não é original, você também não tem uma cliente original. Porque isso é reflexo. Hoje eu entendo que eu sou um profissional completo, mas que eu mudei muito a forma do meu trabalho depois que eu entrei no Celso. Porque, para mim, ele é a maior referência de beleza, tipo, de diversidade. E como eu sou uma pessoa que eu gosto, tipo, muito do diferente, de tirar a cliente da caixinha para transformar ela naquela mulher que ela se sente dentro dela, externar isso para fora. Então, a gente lida com esse tipo de cliente diariamente. E você também pensa desse jeito ou você tem alguma coisa diferente de pensar? Com certeza. Em a gente ser um profissional completo, amplia o nosso leque, né? De possibilidades, porque é como o Euron falou, a gente não olha só o cabelo ou só a maquiagem. A gente olha o conjunto da obra, o todo, né? Então, acho que isso faz diferença hoje em dia, porque muitas vezes o profissional, vamos dar um exemplo. Ele faz o cabelo e a gente estava comentando, vai fazer a foto para o Instagram. Ele não vê se a cliente está com uma olheira, se ela está com a pele brilhando, se ela precisa dar mais volume no cabelo, se tem alguém atrás. Então, isso é o aplicativo e o aplicativo retove tudo. Só que a gente sabe que quando a gente faz o trabalho completo, a história é outra. Eu que sou mais antigo, aí venho chegando à conclusão assim, será que o profissional de beleza vai ser nichado? Vamos supor, é aquele que faz mecha, é aquele que corta, é aquele que faz um style. Vocês acreditam que esse é um futuro? Eu acho que da mesma forma que a gente viveu os anos 80, que a mulher usou muita permanente, vai chegar uma hora que as mulheres vão cansar um pouco de mesh. Eu estou achando que está voltando tudo, porque na realidade está todo mundo com a mesma cara, né? O que a gente vê no Instagram. Porque o que a gente vê no Instagram, às vezes, não é realidade. A gente não atende só cliente linda, maravilhosa, com cabelo incrível. A gente atende mulher que não tem cabelo, mulher que tem problema, curto, comprido, tudo quanto a gente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Que querem se sentirem bonitas. A gente tem que pensar... Mas no Instagram dá a impressão que voltou os anos 80, tudo no mesmo cabelo. É, mas o... No Instagram. Eu tenho tentado, nas minhas redes sociais, desconstruir essa beleza fake, né? Tanto é que eu vivo escrevendo que eu não acredito numa beleza editada. O aplicativo, ele é positivo em algumas questões, para você arrumar uma foto, como um fotógrafo arrumaria. Mas você desconstruir aquilo e não pensar no dia a dia da cliente, é você vender um serviço falso. É você vender aquilo que ela não vai conseguir manter. Eu acho que o cabeleireiro tem a obrigação de fazer tudo. E eu acho que... Desculpa quem não faz alisamento. Desculpa de quem não sabe fazer permanente. Desculpa de quem não sabe cortar cabelo curto. Mas eu, como cabeleireiro, fico frustrado de ver uma geração que só se limita a amestras. Eu acho que é isso. Às vezes, o caso que aconteceu com você do cabelo afro, as pessoas falam, ah, ele não pode fazer porque ele não é especialista em cabelo afro. Mas o que acontece? As pessoas acham que a gente não vai em busca do conhecimento. Mas eu vou. Todo ano eu faço um curso para aprender sobre cabelo afro, sobre mecha, sobre maquiagem. Eu estou me atualizando. Só que as pessoas acham que a gente não faz isso. O Augusto é um especialista em cabelo afro. O cabelo cachado, ele faz, ele arrasa. Mas ele não faz só isso também. Exato. Você gostaria de mexer só com cabelo afro? Não. Não, porque eu acho que a mulher tem várias versões. Então, eu aprendi a cuidar de cabelo cacheado quando eu passei por uma transição capilar. Porque até então tinha cabelo muito liso. Na adolescência mudou. Mudou, progressiva de manhã, duas gotas de progressiva no café. E assim acontecia aquela franja que eu acreditava que ela estava lisa ainda, fazia modelado. Então veio pandemia e aí eu falei, eu quero saber como é meu cabelo. Porque até então eu não sabia. Aí fui deixando crescer, comecei a usar produto de finalização. E eu fui entendendo como que eu posso deixar o cacho bonito. Porque acho que ele traz insegurança para quem não sabe arrumar. Então, por isso que muita gente não tem cabelo natural. Porque elas não sabem usar. E aí eu aprendi, tipo, como eu trabalho com a Vanessa da Mata, eu acho que ela é uma grande referência de cabelo crespo, de cabelo cacheado. Então, com ela eu pude expandir mais esse conhecimento. Tipo, muitas clientes vieram. E eu fui aprender a linguagem das cacheadas. E assim, hoje essa mulher de cabelo crespo, amanhã pode querer alisar. E aí você vai perder essa cliente para outro cabeleireiro que é especialista em realizamento? Não, eu acho que você tem que se especializar. Ou pelo menos ter na sua equipe alguém para isso. Então, que nem a história desses cabeleireiros, ele fala só alguma coisa. Aí é uma cliente que tem uma festa, ele não sabe pentear. Precisa pentear. Cuida da cliente desde os 15 anos, aí ela casa. Ele não está correndo o risco de perder o cliente? E vai perder. Não, aí no dia de realizar um sonho do casamento, ele perde porque ele não faz penteado. Então, é incabível para mim, que trabalhei com você muitos anos, não saber fazer uma coisa ou outra. Não entra na minha cabeça, porque se você realmente é apaixonado por cabelo... Você quer fazer tudo. Tudo. Fazer criança, pele... Outro, Celso, a gente tem que ser curioso. Eu acho que faz a gente se destacar quando a gente é curioso. Um cabeleireiro, ele tem que saber tudo sobre cabelo. Eu acho que o cabeleireiro, por exemplo, é o primeiro a fazer o diagnóstico quando a gente está com algum tipo de problema no couro cabeludo, que não necessariamente é você que vai resolver. Mas você é o primeiro a fazer o diagnóstico de uma casca, de uma ceborréia, de uma queda. E aí você pode encaminhar ela para a sua dematologista. Quando eu falo que o futuro para a nossa geração é perigoso, é achar que esses cabeleireiros não estão preocupados em estudar. E estudar é uma coisa fundamental em qualquer profissão. Mas você é dono de salão também, né? Eu sou dono de salão e a gente já percebeu isso, o tratamento dos fios. Está aparecendo um monte de spa em salão, porque a gente realmente está percebendo que se cuidar, tratar é a última moda. É o bem-estar. Na questão prática, comercial, como é que você contrata um cabeleireiro novo agora, uma geração nova? Celso, ou eu começo do zero e aposto, porque eu preciso sentir que pelo menos existe um desejo de se tornar um bom cabeleireiro. Ou eu arrisco, eu estou arriscando diariamente quando eu contrato. Ultimamente é uma arriscação total, né? Porque chega com um Instagram maravilhoso, a pessoa te confunde, te ilude, você contrata. Aí daqui a pouco, três meses no salão, aí não tem cliente. Não aprendeu a fazer atendimento de cliente. Não aprendeu a atender. Começa a fazer uma mecha, deixa o resto para o assistente fazer, e vai embora, não conversa com o cliente, não tem assunto com o cliente. As coisas são superficiais, né? Eu acho que chega, você não conversa bem com o cabeleireiro. Aí culpa o salão, que não está fazendo sucesso. Eu sou dono de salão há 12 anos apenas, estou na carreira 34. Mas eu acho que o cabeleireiro tem a obrigação, independente de ser dono, funcionário, colaborador, ele tem a obrigação de fazer a cliente lembrar dele. Mas eu tenho a sensação, Celso, todas as vezes que eu vou contratar alguém, fora tudo isso que você falou, é que eu estou sendo entrevistado. Inverteu. Ai, que loucura. Mas está tudo muito louco mesmo. Aí chega o cabeleireiro no salão também que vai procurar emprego, né? Ah, eu só posso trabalhar de sexta e sábado, aí na segunda eu tenho não sei o que fazer, e a gente fica, hã? Contrata? Não, ainda vem a dúvida. Contrata? Ou não contrata? Não é? Então, assim, está fazendo a gente ficar louca. Mas a gente tem dois novos aqui que eles têm assistente. O assistente, quando vem para vocês, eles estão preparados realmente? Porque eles vieram de uma escola. Eles estão preparados realmente? Então, 100% não. Só 100% não. Porque eu acho que, assim, eles se formam na escola. A minha é uma exceção, porque eu peguei ela crua. Mas os que vêm já de formação de escola, vêm bem básicos. Bem básicos. Às vezes, a gente não sabe lavar o cabelo, não sabe fazer a escova. Acho que um assistente completo hoje, para início, ele tem que saber se comunicar com a cliente. Tem que saber buscar a cliente na recepção. Saber entender o mood dela até chegar à cadeira. Saber ter esse contato no lavatório, conversar, ter uma boa escovação, uma postura. Acho que a postura hoje e um bom lavado, uma boa escova, um bom atendimento. Acho que isso é o básico que a gente tem mais que a obrigação de instruir os nossos assistentes para que a cliente se sinta confiante quando você não estiver. Porque vai ter um momento que você não vai poder estar. Porque a gente tem uma vida muito corrida. Então, eu tenho que ter um assistente que eu me sinta seguro e confiante, que vai dar tudo certo. Agora, vocês têm que me falar dessas suas experiências de vocês. Como é que é um cabeleireiro do futuro? O cabeleireiro do futuro, ele tem que estar preparado para aprender uma cliente básica, que vai querer ter um bom corte, que vai querer ter uma coisa bem low profile. Mas ele também vai ter que aprender a cuidar de uma artista. Porque a partir do momento que você cuida de artista, vai ter mulheres que também querem se sentir nesse papel. Então, você tem que ser completo, você tem que falar bem, você tem que ser uma pessoa muito comunicativa. Porque o mundo hoje é muito rápido, a internet consome a gente. Então, é você ser completo por completo mesmo. Desde o momento que você atende a cliente até a hora que ela vai embora. Mas a gente tem dois, vocês são dois cabeleireiros, ele gosta de fazer tudo também. Mas eu sinto que ele é apaixonado por salão. Eu também sou apaixonado por salão. Você gosta de salão e você gosta da rua. Eu sabia, eu amo a rua. Aí você tem que ministrar esse seu tempo para você ganhar dinheiro. Porque a gente passa por isso e às vezes a gente, se for nessa onda aí, às vezes a gente não ganha dinheiro. Eu tenho a cliente do salão, eu amo esse contato, esse dia a dia. Aquela cliente que vai todo mês. De ter essa relação com a cliente. Porque eu acho que se eu estivesse só fora na publicidade, eu não ia estar feliz. Porque nós somos artistas. Então, a gente tem que ter a nossa vida normal, mas a gente tem que alimentar a criança que tem dentro da gente. Então, eu acho que por trabalhar com publicidade e com algumas pessoas, a gente acaba atraindo uma outra gama de clientes que vem até a gente. Aí também tem uma coisa na minha cabeça, assim, que eu já vivi isso, você também deve ter vivido isso. Você fala, a gente tem que ter umas clientes importantes, artistas que aparecem. Porque, na realidade, você está fazendo um trabalho que você gosta, mas ela também te faz atrapar para o mercado. Sim. Né? Aí você pode ter uma que te bota no mercado. Exato. Não é verdade? Como ele tem. Eu tenho. Famosas que fazem ele aparecer também. Então, essa história de também trabalhar só com famosa, para o cabeleireiro é muito perigoso. Eu acho que, assim, ocupa muito tempo e a gente sabe que a gente tem que estar no salão também, né? Eu, principalmente, eu sei que o salão de cabeleireiro é a minha aposentadoria. Eu também. Eu falo que eu sou cabeleireiro de moda, uma hora eu vou sair de moda. Porque moda é assim, né? É outra, né? Você está na moda agora, daqui a pouco você não está mais. E você sabe bem disso. Mas, para a mulher, a vida real não tem moda. Tem o atendimento, tem a satisfação. Exatamente. Eu falo que o meu patrimônio são os meus clientes. Então, a gente tem que saber exatamente qual é o norte que a gente precisa seguir. E a gente precisa buscar o equilíbrio naquilo. Não que eu deixei de fazer totalmente moda. Eu faço moda, eu faço campanha. Mas eu sei exatamente qual é o meu caminho e eu sei exatamente onde eu quero chegar. Quando a gente tem isso em mente, não tem problema de você querer ser só fashionista, ou ser só comercial, ou ser só de salão. O cabeleireiro não só tem o salão como uma fonte de trabalho, de ganhar dinheiro. Hoje, existem vários negócios que o cabeleireiro trabalha. O cabeleireiro pode trabalhar na televisão, o cabeleireiro pode trabalhar na moda, o cabeleireiro pode fazer show. É um monte de nichos de mercado. Você tem que escolher, porque cada beleza é diferente. A beleza do salão é diferente, a beleza da foto é diferente, a beleza da moda, do show, é tudo diferente. Saiba exatamente onde você quer chegar, o que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua carreira. Não está errado, não tem certo ou errado, mas faça com amor, com dedicação e saiba até onde você quer chegar. Eu falei para eles, sei lá, seis, sete cabeleireiros, não foi? Seis. Nós vamos ser a equipe mais famosa no Brasil, não foi isso? O seis tinha que fazer o movimento do salão, o seis tinha que fazer, atender a mídia, não era? E a gente dava conta, era uma loucura. Um squad, né? Era um squad, agora, depois disso, o cabeleireiro não volta mais do show para o salão para fazer, porque a gente voltava, querida. Vai fazer a foto, volta para o salão para atender. Por exemplo, essa semana eu tive trabalho no Rio de Janeiro. Eu tinha um dia que eu tinha agenda no salão e, literalmente, no outro dia eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro, porque tinha uma gravação. Então, eu peguei um voo, atendi o dia inteiro e, à noite, eu voltei para o Rio de Janeiro. Falei, tipo, meu Deus. E aí, a cliente falou, nossa, que eu vi que você estava em uma correria. Obrigado por vir, porque, tipo, assim, eu achei que você nem viesse. Então, tipo, às vezes, a cliente vê a gente muito nesse movimento, né? E fica, às vezes, compreende também, porque é difícil conciliar esses dois lugares. Tem uma coisa, assim, que eu acho bem interessante no Yuri. O Yuri é uma pessoa super jovem. Ele é da geração, essa geração, ele é dessa geração, né? Que, sei lá, está afim de curtir a vida, porque, às vezes, a gente percebe com os cabeleireiros que eles estão afim mesmo de ter uma vida bacana, saudável, sei lá o quê. Mas o Yuri é uma pessoa, assim, que eu sinto que ele é do salão mesmo, né? Ele faz orar, ele tem o horário dele, ele tem essa vida dele meio, assim, dedicada com os alunos, né? E aí, o que você acha desses cabeleireiros que a gente convive, né? Sim, claro. Não trabalha na terça, não trabalha na quarta. Eu sou uma pessoa muito regrata, gosto de horário, gosto de ter aquela rotina semanal, saber que eu vou chegar àquela hora, hora para sair não tem, a gente sabe disso. Porque você é um cabeleireiro novo da moda antiga, né? Exato. A coisa de ter o horário para entrar e não ter o horário para sair, isso é nosso. Mas é, mas isso é inteligente, sabe? Porque... Mas você sente um retorno financeiro, dessa vida que você leva. Lógico, ele é inteligente porque eu não acho que existe uma década, um tempo para isso. Para quando você está dentro de um salão, você sabe que é o tempo inteiro, de uma forma muito orgânica, as coisas vão acontecendo. A cliente resolveu cortar com você, mas aí ela resolveu fazer a cor. Você não tem agenda para isso, mas o Yuri está ali. A gente está disponível. Você sabe que o Yuri está ali das 10h às 9h. Aí o Yuri tem a oportunidade de, de repente, ah, a cliente quer fazer umas mechas, mas eu também não consigo. O Yuri está aí. E você sabe que a mulher de hoje é uma mulher que não tem horário, né? Ela quer fazer tudo, almoçar, fazer pé, mão. E ela sabe que o Yuri sempre vai estar ali. Quando ela vai no salão, ela sempre vê o mesmo rostinho ali. Ela vai fidelizar. Ela vai lembrar. Jovenzinhas, eu queria saber de vocês, né? Desse mercado novo todo diferente. Eu só tinha um jeito. A gente só tinha um jeito de conquistar cliente, né? Dando atenção, ser profissional. Agora, como é que vocês fazem para vocês conquistarem as clientes e manter essa cliente? Eu fidelizo as minhas clientes, estando disponível para elas, oferecendo um bom trabalho, sendo atual sempre, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. E a cliente tem que ver coisas atuais, experimentar coisas atuais, para a gente não ficar datada, né? Lógico, saber fazer o clássico, saber fazer o antigo, mas de uma forma moderna. Então, você tem essa coisa do profissional. Você conquista a cliente mesmo, mostrando o serviço, mostrando... Ele tem um jeito de atendimento meio sériozinho, sabe? Ele faz, porque o cliente entende o que ele está fazendo. E eu acho que eu... É todo certinho. Eu gosto de organização, horário. Então, acho que as minhas clientes... Elas são organizadas, elas gostam de horário, elas não atrasam. E a gente... Eu consigo fazer a minha agenda ter esse fluxo de uma forma natural e que elas fidelizam e voltam, graças a Deus. E você? Já é diferente do Albuquerque. Gente, eu sou uma pessoa que... O meu atendimento é muito humanizado. Eu sou uma pessoa muito feliz. Já acordo feliz. Então, tipo assim, eu acho que... Eu não tenho muito mistério, muito... Ai, muitos requintes, muitos... Acho que a gente tem que ter uma boa educação. Tem que saber o nosso lugar. Saber não invadir o lugar da cliente. E eu acho que o que eu prendo nas clientes é deixar elas serem quem elas são sem ter medo de estar com medo. É a descontração, né? Sem ter medo de ser quem ela é, assim, sabe? Então, acho que elas voltam... Porque você, para mim, você deixa a pessoa muito descontraída. Lógico, com esse seu jeito de descontrair. Você fala a verdade de um jeito desconstruído. Ah, o preto da Gretchen. Ah, umas coisas, assim, que as pessoas ficam chocadas, embaçadas, entendeu? Então, assim, o seu atendimento é o diferente do dele. Você põe o humor, né? As pessoas deveriam pagar a curvera artística para fazer o cabelo com você. É verdade. É só cobrar, Celso. Eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu tenho o meu lado, que eu sou sagitário com gêmeos, né? Eu gosto, no trabalho, eu sou muito metódico. Eu sou muito técnico. Eu gosto muito de... Eu sou muito delicado e muito metódico. Sou minucioso com tudo, assim. Então, por eu ter esse lado no trabalho, na ação de ser mais certinho, de querer fazer o negócio... Ser perfeito. Eu sou muito perfeccionista. Esse meu outro lado extrovertido, eu acho que me equilibra com isso. porque eu acho que esse sou eu. Então, eu não conseguiria ser diferente. Mas, ao mesmo tempo, uma cliente que foi atendida com você a primeira vez... Ela não esquece mais nunca, tá? Então, eu falo assim... Nossa, gente, será que a cliente está acreditando mesmo? É uma alegria ali, né? É uma felicidade. Você acha que elas realmente te valorizam depois do cabelo pronto? Essa primeira cliente. Elas valorizam, Celso. Depois do cabelo pronto. No começo fica meio... É, no começo elas ficam meio tipo assim, né? Quem não conhece fala, gente, que não entendi. É quando acaba o cabelo, que eu acho que... Quando a gente vai... A gente trabalha em vender expectativas, né? Então, a gente vende uma coisa que a cliente não está vendo. Então, a partir do momento que você promete algo para a cliente e você sabe que na sua ação você pode dar mais uns 10% a mais do que ela queria, você encanta a cliente. Então, é você não prometer tanto. Eu sou muito realista. Se ela chega, olha, eu quero ficar muito... Mulher, você não vai ficar. Não, não vai. Então, eu sou muito realista. Eu sou sarcástico, realista, mas de uma forma alegre, doce, não pejorativa, sabe? Então, eu acho que é isso que... E o Heron também, eu me lembro, assim, que ele era uma pessoa super profissional. As pessoas sentiam que ele tinha um interesse por ela. e, por isso, ele tem uma clientela, não sei se tem até hoje, mas você tem uma clientela muito fiel, né? Muito... Você é amigo da pessoa, você frequenta a casa da pessoa, né? Sempre tomei cuidado, porque é uma linha tênue, né? Do que é ser profissional e amigo. Mas eu gosto de criar relações. Eu acho que você consegue executar um bom trabalho quando você conhece realmente o estilo de vida daquela pessoa, quem é aquela pessoa. E essa interpretação que eu tenho das pessoas me aproxima muito delas. Mas eu tomo cuidado. Apesar da cliente me convidar para isso, para aquilo, eu me coloco sempre no meu lugar. Eu tenho clientes que estão comigo há 30 anos, e eu sou novinho ainda. Tenho 52 anos. Mas eu tenho clientes que estão comigo desde a época do Visone. Foi onde o Celso me conheceu. Eu cobrava um terço do que ele queria que eu cobrasse e eu achei que as clientes não iam pagar. E pagaram, entendeu? Então, para mim, o valor está muito mais ligado ao que você entrega do que ao que você compra. E eu tenho muito orgulho da sua carreira. Ah, eu tenho muito orgulho de tudo que você me passou. Porque a gente começou no momento em que o mercado editorial era muito forte. E aí, eu muito estrategista, porque eu acho que todo profissional tem que ser estrategista, quando o Celso me passava uma revista para fazer, me indicava, ah, faz tal revista, passa para o Heron. Aí tinha a opção de fazer uma capa, um editorial de moda, que ia lá no rodapé da revista, aquele nome pequenininho que a pessoa tinha que abrir, ou uma consultoria. E eu sempre preferi que as pessoas lembrassem de mim pelo nome. Então, a jornalista me ligava, falava, ah, e qual o shampoo do momento? Eu pegava isso, eu dava consultoria e comecei a focar nisso. Então, aí partiu a minha estratégia. Então, o Celso fazia mais capa, editorial de moda, e eu gostava mais de dar consultoria. Eu preferia que meu nome saísse ali. Heron Araújo, do Celso Camura, da dica assim, 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 assim. E, desde então, foi esse lado mais jornalístico. Então, se você vê a minha rede social, tudo que eu posto, eu escrevo. Eu gosto de escrever. Eu tenho uma amiga que edita os meus textos, mas eu amo escrever, eu adoro escrever. Então, acho que cada um tem uma particularidade de trabalho, e isso faz você diferente. Então, a minha relação de fidelizar o cliente é a troca constante. Ah, gente, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que, como vocês, novos, e é uma pergunta que sempre as pessoas fazem para mim, como você acha que vai ser a beleza futura? Acho que o cabelo do futuro, gente, a moda e a beleza é uma roda gigante. A gente está cortando muito shaggy, cortando muito cabelo Farrah Fawcett, muito volume. Então, acho que as coisas vão mudando. A beleza do futuro é atemporal. Eu acho que é atemporal. Então, a gente vai continuar vivendo essa coisa da referência? A gente vai continuar vivendo referência, porque desde que mundo é mundo, a gente vive esses... Eu sempre me inspirei em você para trabalhar. Eu acho que vai sair um pouco dessa coisa de muita mecha, cabelo longo. Eu acho que vai se diversificar um pouco mais. E você, Júlio? Eu acho que vai sair um pouco dessa coisa. Eu escordo completamente. Eu acho que a beleza do futuro é minimalista. Minimalista? Ela é nada. Ela é nada, mas no mesmo tempo ela é tudo. Ela é tudo. Ela é um cabelo curto raspado, ela é um cabelo colorido ou não. Eu estava vindo para cá e eu pensando nessa pergunta que todo mundo faz para mim. Como vai ser a beleza do futuro? Sabe o que eu pensei? Olhando a rua, passando pela rua? Não é 100% o que a gente tem de cabelo pintado na rua. Não. Não é 100%. É uma coisa que parece que é pouco. Se você for ver na rua o povo andando, a porcentagem de cabelo colorido é bem menor do que os cabelos naturais. Então eu tenho a sensação que a beleza do futuro é cor de cabelo. As pessoas perderam o medo de cortar o cabelo. Várias cores diferentes aparecendo no mercado. Essas cores coloridas que já estão virando uma coisa normal. Tem senhoras maduras pintando de colorido. Tem adolescente e criança querendo um branco. Você entendeu? Essa coisa de você deixar a pessoa ser quem ela é. Acho que a beleza do futuro da mulher é ela querer ter o cabelo que ela se sente bem. Porque os cortes foram tudo explorados, né, gente? Foi Vidal Sansão, cabelo reto. Depois Vanderlei lá destruindo todo o cabelo. Depois volta de novo. Depois tira picos, é rabo de cabelo. Então, assim, eu acho que as formas já... Parece que foi tudo inventado. Vocês querem saber? A gente já está no futuro, tá, gente? A gente já está no futuro. Porque a coloração... Já está. Eu adoro fazer uma coloração inteira, por exemplo. A beleza do futuro, ela é construída naquele momento que a gente está vivendo. Eu acredito... A gente passou por um momento de transição, de libertação de cabelos tingidos para brancos depois da pandemia, de cabelos alisados para crespos. E aí começou a se democratizar todos os tipos de cabelo. E as mulheres começaram a pintar. Então, quando eu falo em minimalismo, é numa mulher ou homem prático e cabelos que não necessariamente são geométricos ou bem cortados ou bem pintados. É uma beleza democrática, acessível e prática. Eu sempre vejo o futuro, Celso, com muita praticidade. Mas essa praticidade não quer dizer que a pessoa não seja original. Bom, gente, mas você sabe que o assunto aqui é a educação, né? E como vocês são umas pessoas muito queridas, vocês... Vou contar um plano para vocês. Eu estou abrindo uma escola de cabeleireiros. Ah, chiquinho. Passado. O nome da escola também vocês vão saber de primeira mão. Vai se chamar EBN. Escola de Beleza e Negócio. Ah, chiquérrimo. E, na realidade, é uma escola, assim, que... Eu gostaria de formar realmente cabeleireiros para o mercado, né? Então, teríamos o corte, o curso básico de formação, especialização, rede social, tudo que envolve o meio do cabeleireiro. O meu desejo é, vamos supor, formar um cabeleireiro básico e ele está pronto para realmente começar. Entendeu? Eu gostaria também de treinar seus assistentes. Ah, o salão está com problema com assistente. Ah, olha, EBN, eu queria mandar três assistentes para vocês, porém, eles... Da forma que a gente quer. Vocês acham que uma escola, assim, vai funcionar? Com certeza. Eu acho que vai ser importante. Porque é uma coisa que a gente viveu, né? Que eu vivi. E ninguém tem gente que não tem essa oportunidade hoje de ter esse conhecimento que a gente tem tão completo. As pessoas pegam muito no básico. E aí é aquilo que você estava falando. Chega um momento que a cliente quer uma coisa e você fica... E é uma escola também que eu gostaria de envolver todas as pessoas, entendeu? Eu gostaria de envolver ele com a criatividade tua, você, com a vivência de você, porque aí realmente eu vou ter certeza que os alunos e as pessoas que estão assistindo ou estão estudando lá vão sair de lá profissionais conscientes, profissionais que valorizem a profissão, que saibam o porquê que estão fazendo aquilo, não é? Então, assim, o desejo meu é que essa escola torne os profissionais de belezas mais sérios, prontos para o mercado e que todos os cabeleireiros do Brasil tenham uma conscientização do que é ser um profissional de beleza e saber o porquê está fazendo tudo isso. Porque, às vezes, hoje também eu acho que os cabeleireiros fazem coisa e não sabem o que está fazendo, não é? Eu acho que a educação, ela é fundamental, né? Eu acho que dentro disso você pode descobrir grandes talentos, porque a maioria das escolas que existem hoje no Brasil, elas são muito limitadas, ou elas ensinam só penteado, ou só corte. As marcas que têm academia, elas ficam muito focadas dentro dos produtos que elas... E faz sentido, porque tem toda uma questão comercial, então elas ensinam aquilo que é de interesse delas, mas ter uma escola que fale de uma maneira geral para o mercado é fundamental, porque a técnica, ela é importante. Você vê muitos cabeleireiros ensinar técnica, 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 mas não é só isso, né, Celso? Gente, eu adorei esse nosso papo, eu acho que foi incrível, e eu acho que a gente também pode deixar o Instagram de cada um deles, porque é um Instagram diferente, gente. É um Instagram de gente que gosta de fazer tudo, que valoriza a profissão, são gente jovem que eu acho que pensa que nem véia, a menos véia, que também acho que pensa igual. Então, assim, a gente vai pôr o endereço do Instagram deles, e eu gostaria que vocês entrassem para ver o trabalho deles e para realmente ter a certeza do que a gente falou aqui, né? Que não é... a gente precisa realmente se interessar por tudo. E esses três são pessoas que eu tenho certeza que se interessam por tudo. Obrigado, gente, não perca, vai ser babado.